Quem te ver assim por fora Não consegue imaginar Há uma tristeza tão profunda Só Jesus pra contemplar Você sofre, não entende E nem consegue entender Sem Jesus não faz sentido Sem Ele não pode vencer Leva a vida de engano Sem ter paz no coração E os tempos vão passando Se entregando à solidão Pra que viver na solidão? Se contra-se um falso sorriso Está chorando o coração Então por que se enganar Se só Jesus pode ajudar Mudar a sua vida Pra que viver sofrendo assim? Se sabe que só Jesus Pode fazer você feliz Você vai ter que decidir Esse amor de estar aqui É sem limite E agora Pra louvar comigo Dani Santana Você sofre, não entende E nem consegue entender Sem Jesus não faz sentido Sem Ele não pode vencer Leva a vida de engano Leva a vida de engano Sem ter paz no coração E os tempos vão passando Se entregando a solidão Se entregando à solidão Se entregando à solidão Se sabe que só Jesus Pode fazer você feliz Você vai ter que decidir Esse amor estar aqui E é sem limite Pra que viver sofrendo assim? Se por trás de um falso sorriso Está chorando um coração Então por que se enganar Se só Jesus pode ajudar Mudar a sua vida Por que viver sofrendo assim Se sabes que só Jesus pode fazer Você feliz Você vai ter que decidir Esse amor estará aqui E é sem limite Você vai ter que decidir Esse amor estará aqui E é sem limite Você vai ter que decidir